Marcos e Ronaldinho, olha o Marcos pra cima do Ronaldinho, meteu o chapéu do Marcos rapaz, aí do Marcos faz a finta, ninguém chega pra participar com o Marcos, aí o torcedor do Palmeiras aplaudindo né, quem veio ao Pacaembu, quem tá vendo o jogo no Premier fala, eu vi o Marcos metendo o chapéu, ala Ronaldinho, em cima do Ronaldinho, que linda bola do Marcos, valeu, ingresso. Jogada linda, muita competência, o Ronaldinho faz muito isso, o Marcos fez com maestria, só que o Marcos tá pagadão no segundo tempo né, na movimentação ali, nas finalizações, não deu um chute a gol no segundo tempo.